Buscando uma saída para o setor, os produtores enumeram 17 itens, entre eles a devolução de 3% do PIS e COFINS sobre a exportação de cortes de frango do governo federal, agilizando o programa Reintegra. A isenção de ICMS na produção de frangos por parte do governo do estado no mercado interno por 90 dias e a autorização da prorrogação dos financiamentos da agroindústria com juros de 2% ao ano. Só na região sul do estado, mais de mil famílias vivem do setor e as projeções não são nada positivas. São mil famílias, no mínimo, que já vão ter o desemprego, não vão ter mais como trabalhar com a agricultura. A posteriori, teremos um desemprego grande na agroindústria, que não vai mais ter o frango para ser abatido. Imagine o nível de desemprego que isso pode vir a gerar. A previsão de prejuízos ultrapassa os 250 milhões de reais para 2014. Motivada pela falta de ração e insumos, a crise na agricultura deve afetar outros setores da agroindústria. Sem ração, os animais acabam não se desenvolvendo e, consequentemente, não chegam ao ponto ideal de abate. Eles ficam muito tempo sem comer os frangos, né? Eles deixam faltar a ração 3, 4 dias. Não, morrer não morre, mas também dizem que eles ficam parados, né? Tchau. Tchau. Obrigado.